Hora do recado do telespectador. Deu tempo, Jairão? Jairão, o que é que a audiência, hein? Doutor Rony já respondeu ali que não tá sumido não, Jairão. É, tá perguntando que exame que eu falei aqui que é bom também. Olha lá, ó. Boa tarde, Nico. Eu e a minha querida esposa, Sônia, completamos 15 anos de casado hoje. Ó, aplausos! Gostaria de aproveitar o espaço e dizer o quanto sou grato a Deus por tê-la em minha vida. Quero dizer que a amo muito. Veja o resultado do nosso amor na foto. Hã? Qual que é o resultado do amor? Ah, o neném. Ó, a esposa, Sônia. O Luciano ficou sem graça de escrever, viu, Sônia? Me pediu pra te falar que ele fica todo derretido quando você não tá perto dele. Fica longe desse menino não, filha. E outra... Chora, não chora, Lamont? E outra coisa. Ele falou que vai comprar um vinho... Como é que é o nome do que, filha? Não fala o nome não, que é propaganda. Tem um baratinho aí. Baratinho não. Compa um trem chileno. É chileno que presta? Isso. Compa lá igual o queijo que eu comi na casa do Dr. Rony. Um queijo caro lá, custa 90 reais o queijo. É, o ID do negócio de conversar de casamento. Põe o queijo lá, o vinho, não sei o quê. E manda a foto pra nós amanhã. Próxima! Nosso Deus! Onde é que eu vou? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu estava bem. Deus continue abençoando você sempre, a toda a equipe. Ué, Jarão, não convidou nem nada, não? Ué, mas pra que serve essa foto, então? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Ele perguntou. Eu respondi, tô bem. Deus continue abençoando você sempre, a toda a equipe. Não tá faltando um pedaço de mensagem aqui não, ô Valber? Olha lá. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Aí tipo assim, isso aqui era pra baixo. Aceita almoçar? Aí vem o resto. Deus te abençoe. Aceito. Não, ele não perguntou, não. Boa tarde, gato. O gatinho preto não tem nada com a sua apiração. Boa tarde, gato. Manda um abraço pra todos de Nanuki, o gato. Nanuki! Nanuki! Te amo, Nanuki. Você é tão importante pra nós. Você é o melhor remédio pra nossa tristeza. Remédio? Olha lá. Eu sou ousado como remédio, Lamonê. É, uai. Vejo você todos os dias, de segunda a sexta-feira. Aliás, amanhã é dia de dancinha, anjo. Parabéns pelo melhor jornal do mundo. Você é o seu nota mil. Chamou de gato. E de anjo também. Eu sou um gato anjo.